Então, vamos lá. Se for para o futuro, que é o que a gente está falando aqui hoje, existem algumas opções, tá? E antes de você ver... Para o futuro, distante. Para o futuro, eu estou falando assim, mínimo 10 anos, né? O longo prazo, ele é um conceito muito pessoal para cada um. Tem gente que fala que um ano é longo prazo. Não é. Então, a gente está falando aqui de pelo menos 10 anos, para você se programar para o futuro. Inclusive, eu até trouxe um exercício que eu fiz aqui, uma simulação. Se a pessoa começa a guardar a partir dos 30 anos de idade, 300 reais por mês, e aqui vou usar um exemplo de 12% ao ano a taxa de rendimento, que é como está a Selic hoje, aproximadamente. Esses 300 reais por mês, até os 65 anos, rendendo 12% ao ano, gerariam para essa pessoa lá no futuro um patrimônio de 1,6 milhão. Se essa mesma pessoa falasse, bom, agora não dá, eu acho que está muito distante, não preciso me preocupar com isso. E essa mesma pessoa começa a fazer esse mesmo investimento aos 50 anos, nos 65 anos, com essa mesma taxa de rendimento, ela vai ter guardado apenas 141 mil. Ou seja, o tempo faz uma enorme diferença. O tempo faz uma enorme diferença. Se essa pessoa quisesse atingir esse mesmo patrimônio de 1,6 milhões, ela teria que investir aproximadamente 3.500 reais por mês. Então, é uma distância muito grande entre 300 reais com consistência ao longo do tempo, porque é assim que funciona o juro composto, você precisa do tempo a seu favor. Então, quanto antes você se programar, menos pressa você precisa ter, e menos sacrifício você precisa ter no seu orçamento pessoal para você se programar para o futuro. E claro que a gente sabe que os jovens é quem tem a maior vantagem, né? Podem usar o tempo a seu favor. Mas geralmente a mentalidade não está no lugar correto. Então, geralmente para o jovem tem aquela coisa do imediatismo, a gente tem aquela coisa do clique rápido para comprar nas redes sociais, né? Então, o desafio para o jovem é justamente segurar esses impulsos e sempre ter em mente, bom, eu preciso aqui pagar este boleto que é muito importante, esses meus 300 reais que é para eu guardar para o meu futuro. Você tem que sempre lembrar que você está comprando o seu tempo do futuro. Então, vamos lá.